Gente, nesta sexta-feira o Café com Negócios realizou a sétima edição do evento em Três Lagoas. O encontro reúne empresários e empreendedores de diversas regiões do país e promove o networking de sucesso. Confira a cobertura na reportagem de Emerson Willian. O Café com Negócios, um evento que conta com a parceria do grupo RCN de Comunicação, já se consolidou como o maior encontro empresarial de Três Lagoas e região. São dezenas de pessoas de várias partes do Brasil que prestigiam o evento em todas as edições. O aprendizado que se tira das histórias de sucesso contadas a cada encontro faz dele também ser sucesso em público. O empresário Jorge Abucater, por exemplo, foi um dos convidados para compartilhar a experiência dele como administrador do Grandes Lagos Resort, que fica no interior paulista. É uma experiência maravilhosa estar compartilhando com todos alguma coisa que ao longo da vida pessoal e empresarial a gente foi conquistando. Então vamos falar um pouco de como trabalharmos nesse negócio, de prospectar, de criar entretenimento, de dar experiência para os nossos clientes, que o nosso DNA é experiência mesmo. Então não vamos falar de Grandes Lagos, Parque Aquático e Resort, e vamos falar de empresarialmente como fazer gestão disso e como prosperar trabalhando nesse ramo. O segundo convidado foi Alessandro Peralta, empresário da Toto Sistemas Inteligentes, que oferece plataformas e marketing digital para as empresas. Ele destacou o motivo de Três Lagoas ser referência em investimentos para negócios. Acho que o grande objetivo hoje é a gente falar de como a tecnologia pode ser um diferencial competitivo para as empresas. Hoje a Toto Sistemas é a maior empresa de tecnologia do Brasil, é uma multinacional brasileira, e a gente está vendo que Três Lagoas é uma cidade que tem um potencial absurdo para negócio. Estamos contribuindo, trazendo as informações de como a nossa tecnologia pode ajudar as empresas no dia a dia a ser mais eficientes, a venderem mais, a terem acesso a serviços financeiros de uma maneira diferenciada. Em mais um evento de sucesso, o Café com Negócios traz em sua sétima edição empreendedorismo e networking. Aqui estão presentes empresários dos mais diversos ramos para celebrar a trajetória de dois grandes nomes do empreendedorismo brasileiro. Ana Paro, que atua como coordenadora comercial e de marketing do grupo RCN de comunicação, pontua a importância de se realizar este tipo de evento na cidade. É extremamente importante este tipo de ação aqui para Três Lagoas, eu acho que fomenta o comércio, o empresariado local, essa troca, sempre que tem antes aqui dos empresários, esse network que é feito, incentiva todos os empresariados. E as palestras quando vêm, principalmente hoje, a gente tem empresas que são de fora, trazem novidades, trazem expertise, experiências, então é uma troca muito bacana, muito valorizada por todos nós aqui. O empresário e idealizador do evento, Márcio Viegas, celebra a chegada da sétima edição do Café com Negócios e se orgulha da proporção que ele tem tomado. A gente está muito feliz com esse evento grandioso, que todo o nosso time, né, toda a Influx, o grupo RCN, todos os patrocinadores, Sebrae, a Associação Comercial, todos os parceiros que fazem realizar esse evento, um dos principais eventos de Três Lagoas e região. Então o Café com Negócios começou no ano passado, em meados do ano passado, com o foco de trazer empreendedorismo, negócios, network e conhecimento prático. A gerente do Sebrae Três Lagoas, Josi Signori, que é uma das apoiadoras do evento, acredita no potencial que ele tem de alavancar o empreendedorismo local. O Sebrae é um apoiador de negócios, um fomentador de negócios. A nossa missão é preparar as micro e pequenas empresas para poder fazer com que o seu negócio se fortaleça. Participar de um evento como este, apoiar, patrocinar o Café de Negócios, tem uma enorme convergência com a nossa missão, que é fomentar o ambiente de negócios, que é trazer para o empresário pautas diárias com desenvolvimento local, com desenvolvimento regional. É fazer com que Três Lagoas continue sendo palco e protagonista de novos negócios, de novos empreendimentos, fazendo com que a nossa economia seja alavancada através do trade empresarial. A próxima edição do Café com Negócios será em 13 de setembro, no Papilão Buffet, em Três Lagoas.